Esse homem é o Pennywise da vida real parte 2. Quando John finalmente entrou na cozinha, ele notou uma caixa aberta de ovos e um pacote de bacon em fatias aberto. Isso tudo porque o jovem não estava tentando machucar John, mas na verdade ele havia feito o café da manhã como uma maneira de agradecer por John ter deixado ele passar a noite lá. E ele havia ido até o quarto para acordá-lo, mas John percebeu que mesmo sabendo de tudo isso, não havia sentido nenhum remorso. Em vez disso, ele sentiu o que descreveu como uma emoção como nenhuma outra. A partir de então, buscando a mesma emoção do assassinato, John se vestia como um palhaço e atraía crianças para dentro de sua casa. Lá, ele algemava essas crianças e os torturava com todos os tipos de tortura enquanto eles estavam indefesos. Até que uma noite, o funcionário de uma farmácia ouviu John tentando atrair uma de suas vítimas. E na manhã seguinte, quando a vítima foi considerada desaparecida, o farmacêutico imediatamente denunciou John pelo envolvimento. Ao revistar em sua casa, a polícia encontrou tantas partes de corpos que era difícil até identificar as vítimas. Então John foi acusado de três assassinatos e condenado à morte. Até que em 10 de maio de 1944, John morreu após receber uma injeção letal. Tchau.